Olá, a Estação Cultura está no ar. Hoje tem música ao vivo com Otávio Santos, que se apresenta no Teatro São Pedro Amanhã. Também fica por dentro do seminário de aniversário de 10 anos da revista Cavalo Louco, da tribo de atuadores Oinóis Aqui Travês. Hoje, começamos com o Feira do Livro de Porto Alegre. Eu converso com a Liana Tim e com a Lenira Fleck, que lançam hoje três livros na Praça do Afanjo. Na realidade, são cinco livros, isso? Cinco livros, é. Três hoje, onde nós vamos lançar um livro de coletâneas de textos, que é a Arca dos Sentidos, e dois livros, um de texto de dramaturgia, que é o Freud e Virginia Woolf. Mostrando aqui esse livro do qual tu é organizadora, né, Liana? Exato. Vários autores famosos, ótimos, alguns que ainda estão inaugurando a publicação. Nós temos Katia Simon, temos José Udegrazia, nós temos a Lília Manfroy, nós temos o Valdomiro Manfroy e vários outros. Esse livro é o primeiro que é lançado, que é a Arca dos Sentidos, que acontece aí às 17h30 no Marx. Isso é um bate-papo que a gente vai ter com os autores. E na sequência, aí, qual é o outro lançamento que... É o Freud e Virginia Woolf, que é um texto de dramaturgia meu e da Lenira Fleck, e que é encenado no Teatro São Pedro. E o outro é a biografia, a mini-biografia da Virginia Woolf, que a Lenira pode falar melhor. Vamos começar por esse que está aqui nas minhas mãos, que é o trabalho conjunto entre vocês duas. Isso. Por favor, Lenira. A gente tem, assim, o prazer de lançar mais um Pocket da coleção Freud e os Escritores. Nós temos 17 textos de dramaturgia já encenados, e a cada ano, na feira, a gente tenta já fazer o lançamento de um dos Pockets desse trabalho, que tem sido para a gente um grande prazer, que é poder criar o texto de dramaturgia, encenar e, após isso, publicar o texto, para poder dividir com o público esse momento que, para a gente, tem sido, assim, muito intenso, que é poder dar voz a esses personagens num diálogo com o Freud, que tem sido para a gente, assim, um ícone do que a gente pode pensar em termos de uma abertura, de, tipo assim, tentar romper com o pensamento freudiano em busca de ideias contemporâneas também, e não assinar como um pensamento freudiano, essa é a nossa proposta. Bom, então a ideia também é fazendo com, cruzando com outros, com textos artísticos, fazendo essa análise da cultura a partir de Freud, ou Freud através da cultura, é isso? Exatamente. E esse nosso projeto, Freud e os Escritores, ele está há cinco anos em cartaz, para a nossa felicidade, e o público tem acolhido a nossa proposta, e a gente tem a casa cheia sempre no Teatro São Pedro. E esse diálogo, que é um diálogo atemporal, com alguns autores que ele cita em seus livros, ou algum autor que a gente acha que tem uma ligação muito efetiva com a obra psicanalítica. Então, aí fica essa proposta, assim, ou ficcional ou baseada no próprio texto de Freud. Bom, esse vocês estão lançando Freud e Virginia Woolf, autografando hoje lá na Praça de Autógrafos, a partir das 19 horas. Outro que vocês estão lançando é Quem Tem Medo de Adelaide, sobre a fragilidade subjetiva de Virginia Woolf, da Lenina, que faz uma pequena biografia, isso, de Virginia Woolf. Exato. O texto de dramaturgia seria como um roteiro, né? O Freud e Virginia Woolf. E aqui seria como um roteiro do que a gente poderia chamar ressonâncias entre a obra de Freud e Virginia Woolf. Eu intitulei Adeline, porque eu sempre tento buscar algo que não aparece com evidência nas outras biografias, né? Porque a Virginia Woolf, nossa, não tem como contar o número de biografias e autores que já escreveram sobre Virginia Woolf. Agora, o enfoque aqui é pensar Adeline, né? Que é o primeiro nome da Virginia Woolf que nunca aparece. Esse nome que está oculto, o porquê está oculto? Aí entra a questão da psicanálise, né? O nome é tão importante para a psicanálise. Então, por que Adeline sempre fica na obscuridade? No inconsciente. Exatamente. Bom, e aí amanhã temos mais dois lançamentos aí. Teus, né, Aliana? Sim. Olha o deles, é o primeiro aqui. Vamos começar com o Extravios. O Extravios Incandescentes e o Todos os Feiticeiros, que é um... Eu termino a minha antologia de cinco livros anteriores a 1997. Eu, ano que vem, estou fazendo 30 anos de poesia e tenho 12 títulos publicados. Então, é algo assim que me enriquece e me dá muita satisfação. E esses textos, amanhã a gente vai tentar também mostrar alguma coisa que se fez de alguns vídeos com o dizer da poesia, a interpretação. E eu tenho nesses vídeos as minhas obras de arte e a interpretação da Genaína Pelison, da Lenira Fleck e a minha interpretação também. Certo. Obrigada pela presença de vocês. Parabéns. Uma boa feira. E a vida e a obra da artista plástica Zorávia Betiol está virando um filme. Confira na reportagem. São 60 anos voltados para as artes visuais, o meio ambiente e os direitos humanos. Zorávia Betiol tem uma obra extensa em várias linguagens artísticas e sua história está sendo documentada. Eu trabalho com muitas mídias e projetos em direções diferentes. Só que isto é muito ligado ao meu temperamento, que eu sou uma pessoa muito inquieta. Gostaria de ser mais calma, mas eu não consigo. Até hoje não consegui. Não é? E já desde as primeiras exposições, no ano, eu fiz três exposições diferentes. Então, já começou a que ninguém notou. Nem eu também. Agora dá muito trabalho, né? É. Remexer em passado, em documentos, em fotografias. E ainda mais no meu caso, que eu trabalho há 60 anos, que eu trabalho com artes visuais, já é alguma coisa, né? A Zorávia, quando morava em São Francisco, a terra das liberdades individuais, dos direitos humanos, foi censurada. A Zorávia teve obras dela expostas, que foram entendidas lá pela Prefeitura de São Francisco como imorais, né? E ela fez uma grande campanha, chegou a mover uma ação judicial e houve um movimento nos Estados Unidos a favor dela, né? A Prefeitura acabou pedindo desculpas para ela, né? E também na época aqui da ditadura militar, por exemplo, ela teve pessoas que procuraram, por exemplo, o então prefeito de Porto Alegre, que era o Thompson Flores, para impedir a exibição de obras dela, né? Experimentou tantos caminhos, né? Consolidou uma trajetória, assim, tão bonita, não só dentro da arte, mas também como cidadã, envolvida com tantos projetos, como a criação do Musa, como tantas outras histórias relativas ao bem comum, à melhoria das relações sociais, né? Então, acho que tem um lado político dela importante. Eu fico muito contente em poder dividir isso, compartilhar com o público. Eu tenho muito orgulho de ser filha dela e dele, né? E acho bonito que o Henrique de Freitas Lima tenha tido essa iniciativa, né? De registrar, né? Ao vivo, né? Com ela, com as pessoas, com os artistas que fazem parte da trajetória da vida dela também. Transitou por mais de uma dezena de linguagens diferentes. Começou como gravadora, como pintora, depois, enquanto se falava em arte contemporânea, ela já era contemporânea, ela fazia performance, ela fazia adereza, ela fazia joias, instalações, né? E, a par dessa trajetória como artista, ela nunca achou que isso fosse o suficiente. Então, ela tem uma outra trajetória paralela de militância das casas sociais e culturais, em que os gaúchos devem muito a ela. E as pessoas, evidentemente, que estavam com ela nessas lutas. A princípio, eu acho que, talvez, o fato mais visível é a usina do gasômetro. Eu sou mesmo de pessoa de projetos, sabe? E eles podem ser em direções diferentes. E eu acho isso fascinante. E é tão fascinante trabalhar com arte e essa possibilidade de temas e de linguagens, tudo isso, que então eu nunca me afastei disso. Para celebrar os 10 anos da revista de teatro Cavalo Louco, da tribo de atuadores Oi Nóis aqui, Travês, hoje e amanhã, tem um seminário gratuito aqui em Porto Alegre. E a gente conversa agora com a Paula Carvalho. Seja bem-vinda, Paula. Olá. Tudo bem? Obrigada. Bom, 10 anos dessa revista Cavalo Louco rodando pela cidade. Vamos, antes, começar falando sobre um breve histórico, tipo, é uma revista de teatro dedicada ao teatro de rua, ao teatro da terreira. Como funciona a Cavalo Louco? Ela é uma revista de teatro. O teatro na América Latina é um instrumento de reflexão, de compartilhamento, mas ele é bem abrangente. Tem sempre alguns artigos, alguns capítulos que vão estar falando sobre o trabalho do Oi Nóis, mas fala de teatro, na sua mais, assim, abrangência do termo. Bom, levando em consideração que o teatro do Oi Nóis também é um teatro de muito penso e de muita carga teórica também, é um momento também de publicar artigos, de trazer coisas que estão sendo pensadas dentro do Oi Nóis, na construção das próprias peças para dentro de uma publicação, é isso também? Sim, sem dúvidas, assim... A capa aqui, essa aqui é a edição de número... Dezesseis. Dezesseis. Passados dez anos, assim, de publicações da Cavalo Louco, a gente consegue perceber a abrangência, a relevância, a proporção que a revista foi tomando ao longo desses anos e o quanto contribuiu também para a formação dentro do Oi Nóis, através dos seus atuadores, quanto também no projeto pedagógico e para o país, né? Enfim, é uma revista que tem distribuição nacional e gratuita, então, para nós, estar completando dez anos de Cavalo Louco é motivo de celebração. Bom, a revista também traz entrevistas, ou seja, diálogos com dramaturgias que estão sendo feitas em outros lugares, como a gente falou, na própria América Latina. Então, nada mais justo que o seminário traga também essas pessoas para que elas conversem com o público da revista, o público do teatro e da comunidade em geral. Então, o seminário também cumpre essa função, né, Paula? Sim. O seminário, ele acontece hoje e amanhã, às 20 horas, na Terreira. E para quem for hoje na Terreira, vai estar batendo um papo bem bacana com a Vivian Tabares, que é uma pesquisadora cubana, é professora, crítica teatral, e ela vai estar falando sobre o teatro contemporâneo em Cuba e também sobre a revista Conjunto. A revista Conjunto, ela é uma das principais publicações na América Latina que está completando 50 anos. Então, para a gente, é muito bacana poder conversar com ela, saber um pouco também como que, né, enfim, como que a revista Conjunto chegou aos 50 anos e também está sabendo um pouco mais sobre o teatro em Cuba. E amanhã, também às 20 horas, o Narciso Teles e a Rosiane Trota, que também são já amigos e parceiros do Einóis de longa data e que também compõem o núcleo editorial da revista, vão estar falando sobre o teatro de grupo e as publicações, né? Porque, para o Einóis manter essa publicação durante tanto tempo, demanda, assim, um esforço bastante significativo, assim, porque o Einóis faz muitas atividades, né, já com a cidade, enfim, no seu projeto pedagógico, mas, ao mesmo tempo, é motivo, assim, de muita celebração, poder, é, tem um trabalho, demanda um esforço, mas, também, para nós, é recompensado, porque é muito significativo para nós poder manter essa revista. É um trabalho que tem um retorno muito bom para vocês também, em termos de estar colocando isso na rua, né? Um amadurecimento, sem dúvidas. Bom, como as pessoas podem participar? Tem que ter uma inscrição anterior, é só chegar, como é que funciona? É só chegar, o seminário tem entrada franca, é às 20 horas na terreira, é só chegar, a casa está aberta. Eu só queria dizer uma coisa, que a Cavaloucola já estava, essa edição, né, já estava praticamente pronta, quando, no dia 18 de outubro, agora, o Einóis teve uma grande perda, que foi a perda da nossa companheira, Sandra Stey, uma amiga, companheira de vida, né, o Einóis, enfim, passou por esse momento bem difícil, e quase que nós não fizemos essa atividade, né, nem essa nova publicação, a Cavaloucola está chegando ao número 16 agora. Mas nós resolvemos fazer também como uma forma de homenagear essa grande mulher, companheira durante muitos anos dentro da tribo, que nos deixou. Mas então a gente resolveu fazer essa homenagem para ela, celebrando, celebrando a vida, fazendo teatro, né, que era o que a gente faz e fazia juntos com ela. Sim, o que ela fez até os últimos dias, né. Exatamente. Justo que dá continuidade a isso. Então, Evoé, a nossa companheira, celebremos a Cavalo Louco. Estamos todos ainda um pouco mancos, né, nos faltam partes, eu acho, mas o Cavalo continua vivo e louco, celebremos então. E correndo. Sempre. Certo, Paula, obrigado pela presença, bom evento para vocês. Obrigada. E agora mais uma dica, o Tiago Ramil faz show hoje a partir das 9 da noite no Centro Histórico Cultural Santa Casa. A entrada é franca e os ingressos podem ser retirados no teatro uma hora antes da apresentação. A Estação Cultura faz um rápido intervalo e na volta tem música ao vivo. A Estação Cultura Saudade Saudade Dessa tal estrela que nem sei De onde vim Desse tal lugar que ainda nem sei Aonde está Distância Quantos anos luz até que eu possa retornar Não sinto por morada essa terra Não sinto por morada essa terra Esse lugar De onde me deixaram Por que que não me buscam Por mais que busque o céu sempre Se perde o meu olhar Se perde o meu olhar Saudade 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 Estou com o Marcelo Granja, meu velho companheiro de música, meu parceiro há muitos anos, e o Cristiano Bertolucci, eu sempre troco por bem-venuti, mas Bertolucci, que o Marcelo trouxe para o trabalho também. Trio piano, baixo bateria, uma coisa que eu gosto muito, uma fórmula clássica, serve tanto para MPB, quanto para o jazz, quanto para o rock, e são estilos pelos quais eu passeio, então funciona muito. Funciona muito bem também na transição desses estilos, ou na mescla desses estilos. Exatamente, tudo fica com coerência e funciona para todos eles muito bem. Músicas próprias apenas nesse repertório de amanhã? Só coisa minha, só coisa minha. Eu tenho muita coisa própria, muita coisa guardada. Nos últimos anos, meu trabalho principal é como compositor, sempre foi, mas nos últimos anos... Eu comecei como compositor, comecei inventando música, mais do que como instrumentista. Mas, na medida em que eu fui desenvolvendo, começou a aparecer trabalho para fazer coisas para outros, e eu fui me afastando cada vez mais do meu próprio trabalho de criação. Comecei com banda, como muita gente começa, banda Pato com Laranja, e uma banda lá de Ipanema, na Zona Sul, aqui de Porto Alegre. Vamos fazer mais uma música, essa que você toca agora, Silêncio, e de que fase da... Silêncio é uma música bem recente, até em comparação com outras que eu vou tocar lá, porque eu vou fazer um apanhado de coisas de várias épocas. Silêncio é uma música que tem uns cinco, seis anos. Não, não minto. Silêncio é mais antigo. Silêncio tem uns nove anos. Silêncio é uma música bem introspectiva. Silêncio, só silêncio. É preciso estar em paz para escutar o silêncio. Sem ninguém. Houve um tempo que jamais escutou o silêncio. Tem no fundo a lagoa, o mar, na corrente que leva para o frio. É o fantasma despindo em silêncio. Um lençol no armário vazio. Outra vez fez-se noiva do nada, Prometendo dizer adeus. Se perdendo na madrugada, Como se houvesse mesmo um fim. Silêncio, só silêncio. Pra onde vão as canções que acalmam a dor de um tempo? Em silêncio. É preciso saber escutar o que diz o silêncio. Sem ninguém. É preciso saber escutar o que diz o silêncio. Tem no fundo a lagoa, o mar, Na corrente que leva para o frio. É o fantasma despindo em silêncio. Um lençol no armário vazio. Outra vez fez-se noiva do nada, Prometendo dizer adeus. Se perdendo na madrugada, Como se houvesse mesmo um fim. Silêncio. Só silêncio. É preciso saber escutar o que diz. Otávio Santos. Amanhã, então, no Foiê do Teatro São Pedro, a partir do meio-dia e trinta, em formato trio. Você tem a última canção para fazer com o violão? Deixa eu alcançar aqui o violão. Essa música é uma música menos tensa. A outra música que eu toquei, Exilados das Estrelas, era uma música que pertence a um CD de ufologia musical. Então, ela é uma música que fala de gente que veio de outros planetas e foi deixada na Terra. Mas é uma música que fala de saudade, e eu gosto muito dela, então, por isso, ela transcendeu o CD original dela. Silêncio é uma música mais existencial. Bom, antes de tu fazer a terceira canção aí para nós, vou aproveitar para despedir aqui, lembrar que esta sua cultura volta amanhã, ao vivo, a partir das 11h30, aqui na TVE, e a gente fica com mais uma música. Por favor, agora, o violão. Essa música é uma música mais relax, ela faz parte do CD da Dona Joana, que é uma banda carioca que eu tenho a honra de participar de forma honorária agora. E vocês vão ver que é uma música mais descontraída, ela tem um pezinho aqui no rock gaúcho também, eu acho, Principalmente pela questão da letra. Eu tô com um bagulho escondido na garagem É realmente forte, uma paulada, uma viagem Eu tô com um bagulho escondido na garagem É realmente forte, uma paulada, uma viagem Provei só um pouquinho, já fiquei desorientado Mas já tô vendendo vários quilos bem barato E não é fumo, não é pó, não é bola Isso às vezes é o fim do caminho Quem gosta de chorar Vai se apaixonar Quem gosta de sofrer Também vai querer Não é fumo Não é pó Não é bola Isso às vezes é o fim do caminho Quem gosta de chorar Vai se apaixonar Quem gosta de sofrer Também vai querer Assumo toda culpa e autoria da bobagem Sexo e amizade é melhor não misturar Bossa nova é uma coisa Jovem guarda é outra totalmente diferente Você pode perder a amiga e também a cabeça Depois quando acaba a endorfina é só abstinência E não vai querer E não vai querer